Emendas. Emenda 1, 2011 ao projeto de lei 165-2011, Previdência Municipal. Vereador Marmo Fogaça da nova redação, artigo 27. Emenda 2, 2011 ao projeto de lei 165-2011, Previdência Municipal. Vereador Marmo Fogaça da nova redação, as alíneas A e B, e acrescento as alíneas C e D, no inciso 2, do artigo 80. Emenda 3, 2011 ao projeto de lei 165-2011, Previdência Municipal. Vereador Marmo Fogaça da nova redação, artigo 98. Emenda 4, 2011 ao projeto de lei 165-2011, Previdência Municipal. Vereador Marmo Fogaça da nova redação, artigo 103. Emenda 5, 2011 ao projeto de lei 165-2011, Previdência Municipal. Vereador Marmo Fogaça da nova redação, artigo 66. Pareceres das comissões competentes encaminhando para a apreciação do plenário os projetos de lei 91, 97, 156 e 165-2011. Requerimentos. Requerimento 818-2011. Vereador Áurea, requer essa besta de informações sobre a possibilidade de plantar regulatório de esgoto na rua São Benedito, altura número 821, Chácara do Alain Gesso, na Vila São Benedito. Presidente, eu peço a dispensa da leitura dos requerimentos, indicações e que se vá direto à tribuna do povo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, boa noite, seus vereadores, boa noite, boa noite a proteína que está aqui junto conosco. Que Deus abençoe todos vocês, nessas casas de lei, aonde nós venhamos, trazemos problemas da nossa classe de pobreza. Para esses vereadores, o pessoal Veros até aqui, pedir a vocês, que fale com o nosso prefeito, nosso amigo, para que arrume um pedacinho de chão para eles morar, porque o aluguel está muito passado do limite. Eles não aguentam, seus vereadores, pagar aluguel, aonde pega o dinheiro para pagar aluguel, tem cobrança de água. Então, eles vieram até aqui hoje, pedindo a vocês, com o nome do Senhor Jesus, para que amoleça o coração do prefeito, e traga, faça esse loteamento para esses pessoal. Eles não querem muitos, eles querem uns pedacinhos de chão, para que eles façam a sua casinha, para que os seus filhos sejam felizes. Porque do jeito que está, as crianças sofrendo, o papai sofrendo, a mamãe sofrendo, nós não podemos continuar com essa vida que nós estamos vivendo aqui, na nossa cidade de Itapeva. Os que estão aqui, senhores vereadores, Itapevenses, é quem votou de vocês, e eles estão pedindo obrigação para tirar as nossas crianças da rua, porque não é impossível pagar aluguel caro, no dono da casa, senhores vereadores, não quer saber se está chovendo ou não está chovendo, quer receber. E eles são, as maiorias são desempregados. Olha a casa popular, a casa popular é para ricos, vereadores, é para quem tem salários, não para quem é desempregado. É por isso que todos os loteamentos, com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês, toda vez nós saímos bem, porque eles fazem as casinhas deles, não tem compromisso com o CDHU, porque o CDHU, ele está explorando Itapevense, está tirando o que Itapeva precisa, está tirando das crianças, está tirando o leitinho das crianças. E a mamãe e o papai estão apavorados, senhores vereadores. Por quê? Porque não tem empregos. Eles fazem um biquinho, esse biquinho somente dá para comer. Quando tem dinheiro para pagar aluguel, depois vem a cobrança de água e luz. Como é que essa gente vive, meus vereadores? Eu vejo problema na sociedade, mas se Deus quiser, com o nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que vocês vão, eles vão sair daqui com boa esperança, e com muita paz, e que o prefeito percure, porque terreno tem bastante, juntando cobre aí. E os moradores estão se batendo por falta de um pedacinho de chão para morar. Tem gente morando embaixo da árvore, seus vereadores. E é Itapevense. E é gente que vota Itapeva. E como nós precisamos da sociedade, eu agradeço pelo trabalho que vocês trabalham aqui, porque é uma casa de lei. Todas as vezes nós respeitamos essas casas de lei. É por isso que nós viemos com esse povo, para levar notícias boas. Em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que vocês, vereadores, vão trabalhar a favor dessa gente. Essa sociedade, ela não quer dinheiro. Ela quer honestidade. Durante meus quarenta e poucos anos que eu luto, sempre foi Deus na frente, e vocês com maturidade, e sem falar em dinheiro. E graças a Deus, aqueles que pegou seu pedacinho de chão, não tem dor de cabeça com o CDHU. CDHU é para quem tem emprego. CDHU é para aquele que tem dinheiro no banco guardado. Mas não para nós que somos pobres e Itapeves. Eu sou pobre, mas agradeço a Deus, por estar aqui vivo, com saúde e com muita paz. É só isso que eu quero dizer a vocês, vereadores. Pedindo uma ajuda para nossas pobrezas, porque não é possível, muito a Itapevesse, andar sofrendo aí pela rua. Isso não pode acontecer. Nós temos que trabalhar junto, com amor, com paz e felicidade. Muito obrigado. Um abraço para todos os pessoal. Um abraço para vocês, seus vereadores. Que Deus abençoe vocês. E luta, seus vereadores. Em nome do Senhor Jesus. Eu desculpo. Eu desculpo, seus vereadores, querem fazer alguma pergunta ao Senhor Formiga? Vereador Comerão? Fala, vereador Comerão. Boa noite, Formiga. Boa noite a todos que aqui estão. Uma casa repleta. Prazer em recebê-los aqui. Nós temos médicos, empresários, pessoas que vêm desta casa reivindicar um pedacinho de chão para poder fazer a sua moradia. O sonho de cada cidadão realmente é ter o seu cantinho, poder criar seu filho com dignidade. E eu fico feliz quando o formigo ocupa esta tribuna para fazer esse apelo em nome dessas pessoas que têm este sonho, este desejo, até a sua casa própria. Parabéns, formiga. Eu sempre admirei o seu trabalho, você sempre voltou em prol dessas pessoas. Muitas vezes você não foi compreendido, muitas pessoas criticavam formiga devido aos roteamentos que o formiga vindo com as pessoas fazia a ocupação. Mas olhando hoje para trás, olhando com o passar do tempo, vamos ver que esses bairros se desenvolveram. Hoje esses bairros têm escolas, postos de saúde e tem ali pessoas criando seus familiares graças a esse trabalho. Então, certeza que a sua voz será ouvida sim. Porque, dependendo desse vereador, com certeza absoluta, estaremos apoiando sim. Mas que o prefeito, além de ceder o espaço, que dê a infraestrutura também, né? Que se tenha a infraestrutura. Não só o pedacinho de chão, né? Para se construir a casa, mas também que se tenha a infraestrutura como água, esgoto. Porque também é muito sofrido para as pessoas ficarem muitas vezes ali sem ter essa infraestrutura. Então, pode contar para esse vereador e parabéns pelo trabalho que você realiza junto com essas pessoas. Muito obrigado, até lá, vereador Margarida. Margarida e Formiga, parabéns pela vez. Eu gostaria de dizer a você, Formiga, e a todo esse povo, para dizer a vocês o seguinte. A Formiga já sentou, fez três assentamentos em Itapeva. O Maldinho pediu a ajuda do Formiga, ele assentou na Vila São Francisco, mais de 200 casas, né, Formiga? O Guilherme e a Dona Paulina prometeram para o povo, correndo popular, que a Formiga foi na Santa Maria, sentou mais 1.500 famílias. A Formiga correu atrás, foi lá, sentou mais 300, 400 famílias. Então, vocês que seguem a Formiga, eu gostaria só de assinar embaixo, Formiga. Porque vocês estão seguindo uma pessoa que segue o seu objetivo até o fim. É rico, ele? É rico. Mas está aí o São Francisco, uma bonita vila, hoje Santa Maria, uma belíssima vila. O Figuilho, olha, já está recebendo água, luz, esgoto agora, vai receber esgoto agora, né, Figuilho? Já vai receber pavimentação também. Então, o Cantiã, o Cantiã também. Então, são quatro assentamentos, né, Formiga? É, tá bom. Então, é uma certeza que ele consegue as coisas para o povo Itapeva. Então, parabéns, Formiga, parabéns a vocês que confiam no Formiga, no meu amigo Zoldo Ferreira Santo. Ele é parede do conversinho, brigadeiro à parte, mas ele é uma pessoa que merece nossos aplausos. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Tarzan. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos os presentes nessa sessão. Uma saudação ao popular Oswaldo Formiga. E, muitas vezes, criticado, incompreendido, mas só quem sente na pele, né, a dificuldade de morar num país injusto. Um país que não garante oportunidade para todos. Então, Itapeva vive uma realidade diferente no estado de São Paulo. Estão sendo construídas, só para ter uma ideia, 212 unidades habitacionais na Vila Isabel, através do CDHU. Tem 8 mil inscritos. Vai ser aberta a nova inscrição, com certeza vai chegar em 10 mil candidatos. É sorteio público, não tem interferência, nem de governador, nem de prefeito, nem de deputado. É sorteio público, transparente. Então, aí a realidade do déficit habitacional. É outra realidade. O preço de um lote que está cada vez mais raro. Um lote no Jardim Europa. É difícil você encontrar um lote no Jardim Europa. Mas, ninguém adquire um lote por menos de 80 mil reais. Então, o governo lança um programa Minha Casa Minha Vida, para financiar com subsídios 100 mil reais, como que vai fazer? Só com o lote vai 80 e estão saindo novos loteamentos. Essa é a realidade. Então, o que nós defendemos? A Prefeitura é proprietária de 60 alqueires lá na Fazenda Pilão d'Água. Fica junto da Vila Santa Maria e o Bom Filioli. Tudo foi liderado pelo Formiga. Foi um líder, uma estratégia que ele usou, sensibilizou. E hoje, esses bairros têm água, luz, esgoto, poços de saúde, creche, escola e pavimentação. Então, e as pessoas vão melhorando as suas moradias. O que nós defendemos? Que se faça uma política de preparar o lote urbanizado. Nós não queremos construção sem água, luz, esgoto. Isso não pode. A Prefeitura tem condições de fazer o lote urbanizado. Faz o loteamento, coloca a infraestrutura e aí a Prefeitura tem condição de fornecer um projetinho, uma planta e cada um vai fazer a sua moradia, o sistema de mutirão e ficando livre de qualquer ônus de financiamento de qualquer sistema financeiro. Então, eu acho que é essa linha. E pedir, a Câmara pedir ao Prefeito que prepare lá no próprio, lá nós temos lá na própria Fazenda Antiga, Fazenda Pilão d'Água, junto lá da Santa Maria e Bonfigure, preparar um local, tem toda a infraestrutura próxima. A Prefeitura prepara, cadastra, assistente social, trabalho correto para beneficiar realmente aqueles que não têm condições de pagar o aluguel e ter a oportunidade de ter a sua moradia. Parabéns ao Oswaldo Formiga, a todos que estão aqui lutando pelo seu direito, é exercício de cidadania, vocês estão aqui lutando pelo seu direito, ninguém está aqui pedindo favor, pedindo esmola, direito à moradia e a Câmara vai, todos os vereadores, mais a vereadora, nós iremos encaminhar ao Prefeito o pedido de vocês que é mais do que justo. Podem contar com este vereador, muito obrigado. Obrigado, Térgio. A palavra está aqui no aberto, ninguém mais, nenhum mais, nenhum mais vereador querendo trazer outra palavra, nós agradecemos, Amiga. Não, não, muito, é só para mim. Eu quero avisar a todos aqueles que estão me acompanhando de perto, que sábado, reúne todos vocês, que esteja às três horas da tarde, bem que chegue atrasado, não tem problema. Nós vamos tirar todos os endereços onde vocês moram, pelo livro de ato, para nós apresentar para o Prefeito e para nossos amigos vereadores. Não esqueçam, sábado, sábado depois das três horas, sábado e agora. Bom, nós agradecemos ao Formiga pela sua presença e comunicá-lo que o teor dessas suas palavras será encaminhado ao seu Prefeito, relatando tudo aquilo que foi comentado na Tribuna do Povo. Então, eu peço uma salva de palmas ao senhor Formiga. Muito obrigado. Tá bom. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, Paulo de la Rua, meu amigo, colega dos bancos da faculdade, presidente desta Casa Legislativa. Boa noite a todos os presentes, nossos colegas de trabalho. Durante 28 anos da minha vida, eu atuei como despachante aqui no município de Itapeva. Estou advogando há quatro anos. E tomei como minha essa causa do tratamento tributário aplicado aos profissionais liberais, que vem trazendo grande questionamento aos profissionais que exercem tanto a categoria liberal como a liberal autônoma. Eu penso que esse seja também o motivo pelo qual eu vejo aqui a classe médica também reunida. Porque realmente o tratamento que vem sendo aplicado aos profissionais liberais não está adequado à forma tratada. A constituição da república é clara no princípio da isonomia, quando traz o princípio basilar do tratamento igual, de maneira igualitária, a todos aqueles que são desiguais. E eu trago, portanto, aqui já pela segunda vez, a necessidade de que a Câmara Municipal reveja toda essa situação. Porque o Código Tributário Municipal, ele é claro, correto, de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição do Estado, de acordo com a Constituição da República. E no artigo 37 do Código Tributária Municipal, existe ali a necessidade da adequação do tratamento tributário na forma da lei complementar. A lei complementar traz, em um de seus artigos, a lista anexa das profissões que devem ser tributadas, de acordo com a legislação de cada município. O município de Itapeva ouve por bem acatar a posição que vem sendo aplicada na Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo, que é tributar na maneira variável e na maneira fixa o ISS do profissional autônomo e liberal. Agora, se nós formos analisar o decreto 406 de 1968, que foi recepcionado não na sua totalidade, que foi revogado, desculpe, não na sua totalidade, permanecendo aí a vigência do artigo 9º do decreto, onde o parágrafo 1º e o parágrafo 3º mantém a forma de tributação na forma variável ao profissional autônomo, nós podemos fazer a seguinte referência. O profissional liberal é aquele que exerce a profissão de maneira autônoma através da sua credencial prevista em lei. E o profissional autônomo é aquele que exerce a sua atividade profissional de caráter pessoal, independente da forma específica na lei. Então, concluo que todo profissional liberal é autônomo, mas nem todo profissional autônomo é um profissional liberal. Está aí essa dupla maneira de se tributar e existe também a condição das sociedades de profissionais liberais, a qual está prevista no parágrafo 3º desse decreto que eu acabei de mencionar. Sendo assim, o despachante profissional autônomo, ele não é um empresário. A sua profissão não está caracterizada no parágrafo 3º do artigo 9º do decreto 406 de 1968, que não foi revogado pela lei complementar 113. Eu quero falar diretamente aqui para o vereador Marmo, que nós já conversávamos anteriormente sobre isso, sobre esse fato. Eu recorri à prefeitura municipal administrativamente após um alto de infração que o meu marido, como despachante, sofreu em virtude de questionamentos a respeito do recolhimento dos impostos. Vereador, nós não somos contra a prefeitura fiscalizar, isso é uma obrigação, ou a administração pública tem esse dever. Nós, profissionais, temos o dever de pagar nossos tributos. Nós não estamos aqui para tratar de questões que não digam respeito àquilo que é exatamente o dever da administração pública. Nós estamos aqui para pedir que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, abra os olhos da forma completamente inadequada com que venha atribuindo a tributação ao profissional autônomo despachante policial. Eu juntei toda a documentação para comprovar a autonomia do caráter dessa profissão. Eu acredito que a Câmara Municipal, do que você quer fazer aqui, porque realmente o vereador Marmo está completamente equipado, Essa forma. Veja bem, eu fiz o recurso administrativamente questionando a administração pública a esse respeito. A administração pública encaminhou o meu questionamento à consultoria que a administração contrata para assessorar juridicamente as questões das quais a Prefeitura não está apta a responder. Essa consultoria, essa competente consultoria jurídica respondeu o meu recurso de maneira favorável ao que eu questionei. Agora eu pergunto novamente, por que a administração pública recorre a uma consultoria com um valor absurdo? Porque eu posso imaginar o quanto esses advogados competentes devem cobrar da administração pública para responder um parecer da forma com o qual eu questionei a Prefeitura Municipal. E esse parecer veio ao encontro daquilo que eu questionava, sendo favorável exatamente àquilo que eu questionava. E a administração pública indeferiu o meu recurso, respondendo outra coisa que não aquilo que eu perguntava, de uma forma completamente equivocada, primária e sem observar os ditames da lei. Eu fiquei indignada, não tive outra alternativa, se não recorrer ao judiciário. Porque é completamente absurdo aquilo que a administração pública vem colocando na responsabilidade dos despachantes, atribuindo multas altíssimas, invadindo a privacidade das contas particulares, bancárias, de maneira completamente inconstitucional, sem autorização judicial, buscando dados que não são verdadeiros, e a partir desses dados, fazendo cálculos absurdos, com falta de competência, não falta de competência profissional, porque os cálculos a partir das aritméticas, ele está completamente correto. Eu me refiro aos dados que foram buscados. Então, eu peço a essa Câmara Municipal, a esse Poder Legislativo, que abra os olhos, que faça com que essa legislação seja mudada, de acordo com aquilo que prevê o artigo 9, parágrafo 1º do Decreto 406, de 1968, que não foi revogado pela lei complementar, que dá o tratamento à atribuição do imposto sobre serviço nos municípios. Eu penso que a classe médica também deva ser tratada de uma maneira específica nesse sentido, porque também são profissionais liberais, autônomos, e que contam com a forma fixa de tributação, e que tiveram também a sua tributação elevada de uma maneira completamente equivocada. Eu quero chamar a atenção para que vocês venham de uma maneira que é própria desta Câmara Legislativa, de uma maneira que é própria desses vereadores competentes que estão aqui presentes, e que é uma maneira própria de dignos cidadãos, os quais nós colocamos nessas cadeiras, trazer uma solução, porque nós não podemos ficar à mercê de situações que colocamos na administração pública e somos tratados de uma maneira indiferente. Eu agradeço, espero que eu tenha sido clara, espero que vocês tenham entendido o que eu vim colocar aqui, agradeço a oportunidade que vocês nos dão mais uma vez, e creio, queremos uma resposta positiva, porque as coisas não podem permanecer da maneira que estão. Eu recorri ao Judiciário, eu busco a anulação desse crédito tributário que não é legal, e busco também, de alguma forma, uma alteração legislativa para que nós podemos, para os despachantes poderem manter suas portas abertas, manter os seus ajudantes ativos e manter a sua dignidade. Muito obrigada, senhores. Obrigado. Complementar a doutora Maceira, em seu nome, todos os profissionais, proprietários e despachantes de autoescola, quero dizer que vocês vieram no momento certo, no dia certo, qual é a nossa disposição, minha proposta, que a gente encaminhe em dois momentos. Primeiro, este ano, a legislação vai se cobrar o imposto justo, e esperamos aí a proposta da categoria, assim como existe proposta de diversos segmentos de profissionais liberais, que, de forma organizada, legítima, reivindicam o imposto justo. Então, queremos essa proposta, incluindo aí a alteração do Código Tributário para explicitar na lei que despachante é autônomo, e, no segundo momento, construir uma solução para a questão das multas e dos créditos. Então, cumprimentar, pedir que vocês tenham paciência, e, se for possível, aguardem terminar a sessão, porque nós temos esse mês agora, quinta-feira nós temos reunião aqui na Câmara, mas tem sessão solene, tem formatura, e a agenda é meio tribulada, nós precisamos fazer um esforço aí, e a gente espera que, após a sessão, a gente saia com alguma coisa encaminhada, o vereador Marmo, com certeza, vai dar uma contribuição importante nesse processo, assim como todos os vereadores. Parabéns, pode contar com esse vereador, que a causa de vocês é justa, e nós sabemos o tamanho da carga tributária do Brasil. Todo rico, todo empresário, ele é sócio do governo, agora há quatro, cinco meses para o governo, em serviço público de terceiro mundo. Então, nós temos que ter essa visão, vamos trabalhar nesse bom senso. Obrigado. Muito obrigada, vereador. O despachante é uma empresa, em caráter empresarial. Dispachante é outra profissão, tem legislação própria. O despachante é profissional admitido através da Secretaria de Segurança Pública, por concurso próprio. Tem legislação específica. E o despachante, ele tem o seu caráter de autonomia previsto em lei. E eu penso que nem seja necessário alterar o Código Tributário Municipal para que haja a inclusão do despachante como profissional autônomo. Porque já consta lá. É o item 31 da lei. O que não consta é na lista como denominado, tributado na forma fixa. Aí houve um equívoco. Talvez, nessas mudanças de código, porque em 1994, falso engano, porque agora eu não tenho o documento aqui na minha mão, o despachante era tributado da forma fixa, porque nós encontramos as nossas guias anteriores. Isso se alterou de 1995, talvez, para cá. E nessa alteração é que se perdeu essa referência e o despachante passou a ser desconsiderado nessa questão. Muito obrigada. Presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, a imprensa que se faz presente, os funcionários da Câmara, a todos os senhores e senhoras que estão com a gente nessa sessão, mais uma vez, boa noite a todos. hoje vamos analisar bem a situação do nosso país e da nossa cidade. Aqui nós temos médicos, profissionais liberais, empresários e também pessoas que têm o sonho da casinha própria. Os empresários e médicos vêm até esta casa de leis pedindo que se reduza as altas taxas que são cobradas e os senhores com as suas esposas aqui pedindo uma casinha própria, pedindo uma moradia. Este é o nosso Brasil. Pagam-se altos impostos, pagam-se altos tributos, nós vemos pessoas que não têm uma moradia própria, não têm uma saúde digna, pessoas que infelizmente não têm o amparo do poder público que deveria ter. E os dois casos, quantas pessoas mais humildes, quantas pessoas mais bem informadas e mais bem informadas. Não têm apoio porque, do meu ponto de vista, o poder público tinha o dever de incentivar o pequeno empresário, incentivar as empresas para que elas continuassem abertas, para que continuassem gerando empregos e os dinheiros arrecadados, revertidos de forma justa para que se acabasse com essa nossa desigualdade social que é um grande mal desse país. Vejam, senhores, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada vereador que compõe esta Casa de Leis. Nós temos que deixar de lado questões partidárias, deixar de lado a paixão que alguns têm pelo Poder Executivo, apoiando em todos os momentos o Poder Executivo. Nós temos que deixar de lado e apoiar realmente os oradores, os itapevenses que procuram por cada vereador. hoje eu fico muito à vontade de fazer as minhas colocações. Eu sempre cobrei aqui, sempre vou fazer, independente de partido, independente do partido apoiar ou não o prefeito, independente de ser amigo ou não, eu sempre cobrei firmeza desta Casa de Leis. Sempre eu fico firmes. e em alguns momentos eu preciso as pessoas virem aqui para pedir mais firmeza ainda. Eu sempre nessa tribuna, sempre, olha, o que é certo vamos apoiar. Aquilo que é correto tem o meu apoio. Aquilo que eu acho que está errado, ou que vai prejudicar seja o comerciante, seja o cidadão, eu sempre fui ao contrário. mais uma vez quero registrar esta minha posição dizendo que eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto. Sou contra, totalmente contra. Ao contrário, o poder tanto executivo e legislativo tem que incentivar como há pouco coloquei. Não colocar mais tributos em cima dos profissionais. para finalizar que o senhor presidente pediu para que fosse rápido, eu quero colocar à disposição os empresários, os senhores que estão aqui, os empresários, quantas pessoas que vêm reivindicar suas moradias, aquilo que estiver ao meu alcance conte comigo. E que bom que vocês vieram aqui, eu fico feliz, fico contente que eu vejo pessoas acompanhando, pessoas da mais variadas classes da nossa sociedade acompanhando o trabalho do legislativo e cobrando aquilo que vocês têm por direito. Vem mais vezes. Acompanhe o trabalho. Não venham só nos momentos em que se corta o calo, em que momento difícil que vai ter um aumento de imposto ou está precisando disso, daquilo. Não, venham em todos os momentos. Vem acompanhar. Vem acompanhar para ver como cada vereador está conduzindo o seu mandato. que não pertence ao vereador, mas pertence a vocês. Acompanhe para que vocês possam cobrar, para que vocês possam saber realmente o trabalho de cada um. É lamentável. É lamentável, Itapeva ter um índice de desenvolvimento baixo, o senhor sabe disso. É lamentável nossa cidade era aí essa falta de moradias. É lamentável Itapeva ter um aluguel tão caro, fora da realidade, uma casinha simples, 800 reais, 700 reais. É lamentável. É lamentável nós temos aqui uma cidade que infelizmente ainda implora o monopólio. Infelizmente. Aquele que pode anda não importando se vai ferir alguém ou não vai. agora eu quero também registrar a atuação desta casa de vereadores, vereador Marmo. Esses dias vem um projeto para a gente aqui para que não se pagasse o imposto, o serviço para empresas que fossem fazer infraestrutura de loteamento. Foi isso, vereador Marmo? Nós fomos contrários. As empresas que vão fazer loteamento, empresas que vão ganhar, já ganharam concorrência, não pagam imposto nenhum para trabalhar. Agora os senhores têm que pagar altos impostos. Esta casa não aceitou essa proposta que veio do executivo. Senhores, contem com esse vereador, eu sei que sou apenas um voto, mas eu tenho certeza que cada vereador vai ser sensível. Não podemos aumentar impostos de forma alguma. Quando se aumenta impostos, aumenta-se desemprego, essa é a grande verdade. Agora, se aumentasse o imposto, realmente o dinheiro fosse repassado de maneira clara, transparente, aí sim, com certeza, as pessoas pagariam os seus impostos com alegria. Agora, vem, paga o imposto, vem de uma casa de leis, onde o senhor ouve falar aqui que tem 8 mil inscritos para 200 casas populares. Não é lamentável. São essas minhas colocações e sempre será dessa maneira que eu vou atuar. Queiram ou não, esse é o meu jeito de ser e de atuar como vereador e senhores me conhecem. obrigado a todos e boa noite a todos. Continuamos em tema livre. Palavra do vereador Trazão. Boa noite, Sr. Presidente, componentes da mesa, nobres vereadores, imprensa aqui presente, presentes senhoras e senhores. Eu gostaria aqui de pedir licença para fazer uma saudação especial pelo que tenho juntamente com várias pessoas aqui presentes. Tenho o privilégio de sintonizar a TV Novo Tempo e poder ganhar uma itapevense, eu falo assim itapevense porque a família eles abraçaram o doutor Itapeva, a nossa saudação aqui é a Teru Gouveia que é apresentadora do programa Vida e Saúde da TV Novo Tempo, o canal da esperança. aqui já teve sinal aberto, está em tramitação no Ministério das Comunicações, a gente espera que em breve o sinal volte, mas através da Sky, canal 17, as pessoas podem assistir uma bela programação, o canal da esperança, vale a pena você acompanhar essa programação. Então, nós temos aqui e todo ano nós prestamos homenagem a pessoas que viveram aqui, que hoje ocupam um lugar de destaque no cenário estadual, nacional e internacional. E já passou por esta casa de leis aqui, artistas, médicos, pilotos de avião, da FAB, da Gol, itapevenses, ilustres, pessoas que viveram aqui que estão se destacando. Então, nós queremos em breve, em breve, estar aqui juntamente com a sua família, né, para nós prestarmos aí uma justa homenagem a essa brilhante apresentadora de TV, a Teru Gouveia. Faço uma salva de palmas aí à filha do Gouveia. Está junto com as suas irmãs, senhor Pires. Senhor presidente, Itapeva vive um momento especial. A Câmara de Vereadores fez um trabalho muito forte e ajudou o prefeito Cavani na renegociação da Sabesp e conseguimos aumentar o valor da outorga em mais de sete milhões de reais. Então, é fácil crescer o porrete nos vereadores, né, mas nós não fizemos nenhuma negociação individual. Foi trabalho de equipe, trabalho coletivo, pedimos ajuda ao governador do Estado através do canal que conquistamos ao longo da nossa carreira e conseguimos melhorar além dos materiais, dos investimentos e dos benefícios e também da massa asfáltica para recuperar as vias públicas que a própria Sabesp acaba destruindo em virtude de substituição de rede então nós teremos aí boas notícias. Também graças a essa negociação nós ajudamos o prefeito numa audiência na Casa Civil com o doutor Beraldo depois com o governador Geraldo Alckmin e o governador liberou mais quatro milhões e setecentos para a infraestrutura dois milhões esse ano e dois milhões e setecentos no ano que vem. Então, o Cavani tem aí desses dezessete milhões sete milhões o Cavani vai pegar já e dez milhões ao longo dos trinta anos. Então, vamos somar sete mais quatro setecentos e a onze setecentos mais quinhentos mil reais do terreno do Roussaig vai adquirir uma estrada que não tem utilidade lá que a Câmara fez a legislação aqui vai ter a concorrência então o prefeito vai ter o ano que vem só de saldo de ações políticas desse ano mais de quinze milhões de reais em investimentos com recursos que no ano que vem não vão voltar vai dar pra fazer muito investimento o que que nós queremos aqui é prestar contas a vocês do trabalho dos vereadores porque não fazemos mais do que nossa obrigação o que que nós somos servidor público é nossa obrigação trabalhar e defender o interesse da comunidade então esse trabalho da Câmara e nós sabemos aqui o corpo foi difícil trazer pra Itapeva o governo presente foi preciso muito trabalho muitas reuniões pra trazer o governo presente pra Itapeva e aí o governador pôde aqui anunciar os investimentos que é de conhecimento da toda a população que serão executados ao longo do mandato do governador Geraldo Alckmin políticas públicas em todas as áreas educação saúde e infraestrutura o que que nós queremos é trabalhar com os vereadores e que cada vereador peça a Deus sabedoria discernimento para votar de maneira correta de maneira justa e trabalhar e fazer o melhor pela nossa cidade nós tomamos a iniciativa aqui pela comissão de revogar a lei que foi aprovada e que não foi aplicada ela será aplicada se não for alterada no ano que vem a lei que altera as alíquotas e os valores de ISS então hoje nós vamos votar a revogação dessa lei mas eu quero aqui pedir o bom senso e que a gente possa construir né uma alternativa porque nesta lei que nós vamos revogar foi criada uma expectativa para salão de cabeleireiro pequenos os micro empreendedores individual pequenos pequenos trabalhadores que estão aí na formalidade né e que que tem a sua o seu o seu imposto definido então nós queremos construir uma alternativa para viabilizar a redução do imposto para isso porque a lei que nós vamos votar ela revoga esse benefício ela estabelece que o imposto fica da mesma forma é corrigido só o índice da inflação que é o INPC que é o INPC né é um desses dois indicadores aí que já saiu o decreto e para corrigir os impostos então é só essa questão que nós temos que construir e nós queremos colocar a nossa posição e dizer que eu eu estava viajando é raro né eu eu sair faltar em sessão de câmara mas naquela sessão eu faltei e dizer que é o seguinte que se se houve algum algum equívoco né nós queremos dizer aqui que todos nós somos humanos nós somos limitados e nós somos passíveis de cometer alguns erros e infelizmente nós temos a oportunidade de corrigir e estabelecer eu acho o seguinte meu pensamento a reforma tributária perfeita quem vai fazer é o próximo prefeito eu não sei quem vai ser o próximo prefeito quem não quais os vereadores que irão compor as 15 cadeiras da próxima câmara de vereadores caberão a eles corrigir e fazer uma reforma tributária porque tem muita distorção tem muita distorção tem bairros na periferia pagando o valor venal de IPTU maior do que lotes no Jardim Europa Jardim América e onde receberam benfeitorias então tem distorções porque nunca foi mexido nesses sete anos não se mexeu na planta genérica mas isso tudo eu entendo que é uma política pública para um próximo governo fazer uma reforma tributária abaixando os impostos corrigindo distorções mas amplamente discutida com a sociedade civil organizada nossa posição é de não alterar os impostos para esse ano e eu vou para o ano que vem manter os impostos da forma que estão corrigindo algumas distorções para menos que é o caso que é uma luta do vereador Marmo que eu apoio eu só não sei a fórmula que nós vamos encontrar para equacionar né eu não sei qual é o impacto nós vamos pedir mas de qualquer forma fica aqui o nosso compromisso de votar pela revogação da lei que alterou as alíquotas e alterou também o valor fixo de ISS de algumas categorias profissionais aqui que eu não quero é citar as categorias são algumas delas e nós estamos aqui hoje para corrigir essa essa distorção muito obrigado senhores vereadores a imprensa presente aqui nessa noite FM Cristal e a TV Web Ita News acredito que a gazeta também está lá os amigos representando a gazeta gostaria de saudar em especial a a formiga o senhor Oswaldo não gosto de chamar a pessoa pelo apelido Oswaldo e a todas as pessoas demonstraram aqui Oswaldo a necessidade de se pleitear a sua casa própria saúdo também aqui aos profissionais de medicina de medicina e seus familiares presentes nessa noite aos funcionários públicos municipais presentes nessa noite também ao pessoal aos proprietários aí de despachantes eu saúdo a todos com meu cordial boa noite a todos do público presente não com o patrimônio senhor presidente porque confesso que eu relutei eu até nem ia fazer uso do espaço até porque a nossa pauta está bastante extensa e de maneira bem sucinta e rápida eu quero só deixar passar porque hoje eu ainda fui muito cobrado muito indagado e até faço aqui gostaria de deixar claro para a imprensa presente para todos do público realmente o que eu penso com relação a uma bandeira que a gente vem tratando vem discutindo e vem trabalhando e que vossa excelência também tem sido alvo de crítica de cobrança e o papel do vereador é exatamente esse mesmo é ouvir as críticas ouvir as cobranças e tentar buscar a solução para os problemas evidentemente que nem sempre a gente consegue atingir 100% daquilo que a gente almeja ou que a gente pleiteia mas a ideia princípua é não baixar a cabeça sempre lutar então seu presidente eu hoje fui muito indagado com diversas pessoas na rua com relação ao que ocorreu sábado no centro de eventos eu confesso que já está se tornando uma matéria bastante desgastante cansativa porque não é a primeira vez que eu ocupo essa tribuna para abordar esse tema confesso que já estou começando a ficar cansado cansado entendeu e as soluções não fluem mas na sexta-feira final de semana que é o dia onde a coisa pega ali no centro de eventos eu aqui antes de mais nada quero deixar claro seu presidente estou deixando claro para a imprensa que está presente aqui nessa noite a TV e a sistema de rádio que é filme cristal que eu jamais subi nessa tribuna ou jamais postei algo na minha página na internet dizendo que sou contrário dizendo veja o bem que eu estou falando dizendo que eu sou contrário ao lazer que eu sou contrário ao agito no centro de eventos ou qualquer local na cidade eu jamais disse isso eu disse sim senhor presidente nessa tribuna e reafirmo a minha posição é de que eu sou contrário a baderna eu sou contrário a anarquia seu presidente e eu estou sendo vítima de uma mentalidade um tanto quanto que deturpada dizendo que eu sou contrário ao que está acontecendo lá na agitação na badalada aliás na balada o problema é que quando começa a ferver vereador Júnior Guari é depois da meia noite depois da meia noite que a coisa pega em sexta-feira foi feita uma operação no local senhor presidente e foi detectado inúmeras irregularidades lá foram encontradas drogas evidentemente eu sei que isso é um problema crônico o Brasil está se dobrando as drogas principalmente nós estamos perdendo a nossa juventude para droga mas eu acho que sou até com uma certa uma certa demagogia senhor presidente nós fazermos campanha de combate à droga uma vez que nós estamos deixando o local para os dará na sexta-feira a polícia fez uma mega operação lá do Júnior Guari apareceu muito gato no saco apareceu muito gato no saco você entendeu então está chegando na conclusão que eu trouxe inicialmente essa tribuna eu não sou contra o lazer de ninguém eu quero que todas as pessoas do público entendam não sou contra mas tem limite eu acho desrespeito e o direito do vândalo acaba quando começa o meu direito eu acho um desrespeito o sujeito ligar um carro de som também deixo claro que eu curto som automotivo eu gosto de som automotivo mas eu sei do meu limite quando eu incomodo os outros eu já estou ultrapassando o meu limite eu imagino o que é a pessoa que mora próximo daquele local tem que conviver com 20 30 carros tudo com o som ligado no último como se fosse a coisa mais natural do mundo olha a noção tem gente que tem a capacidade de tomar de tomar a sua cerveja aliás não é nem cerveja são aquelas garrafas long neck aliás seu presidente nós temos aqui dentro de um futuro muito próximo que está discutindo essa questão das garrafas long neck dentro de Itapeva porque aquilo é uma arma ninguém arrebenta a garrafa de cerveja no chão por quê? porque ela é paga ela tem custo as long neck pode jogar vai embora aí o porcão enche a cara com a long neck junta a garrafa arrebenta no chão é um espaço onde tem idoso onde tem criança para praticar suas atividades físicas e aí quando eu vou falar eu sou metralhado mas eu estou sentindo estou sendo metralhado por aquelas pessoas que infelizmente a carapuça serve infelizmente tenho recebido hoje eu recebi crítica que até me machucaram seu presidente até me machucaram que estão colocando dando uma conotação errônea com relação ao que nós estamos preiteando lá nós estamos preiteando lá uma praça para todos não para meia dúzia de baderneiro sabe não para meia dúzia de vândalo eu respeito o gosto de cada um a individualidade de cada um mas eu exijo que me respeite e que respeite a população de Itapeva então seu presidente eu subo a essa tribuna para deixar claro que eu não sou contra a diversão do jovem muito pelo contrário eu acho que o jovem Itapeva vai precisar ter mais espaços de diversão de lazer coisa que Itapeva hoje não oferece mas reflito e trago aqui também para reflexão que direito do vândalo acaba onde começa o meu e aquela localidade vai aparecer muitos problemas há tempos eu venho abordando graças a Deus não houve nenhum homicídio naquele local mas está na iminência de acontecer o camarada depois que ele está sobre efeito de entorpecentes sobre efeito de badalação adrenalina sobe camarada faz coisas e que depois que ele vai interrogar o porquê que ele fez como aconteceu com um profissional ligado ao trânsito que infelizmente foi extremamente agredido e para mim foi uma agressão ao povo de Itapeva porque ele estava no exercício da sua função foi uma agressão ao povo uma afronta ao povo de Itapeva quero agradecer o aparte e pedir licença o Oswaldo Formiga pediu licença aos vereadores para que os seus companheiros de luta do movimento possam se retirar porque tem muitos que moram longe são pessoas que tem trabalho e queria que a vossa excelência dissesse a eles da tribuna o nosso compromisso de apoiá-los na luta justa deles obrigado sem dúvida eu já disse ao Oswaldo tudo aquilo que tange a questão social tem o apoio desse vereador Oswaldo parabenizo pela iniciativa sempre está preocupado e pensando nos menos favorecidos ou seja as pessoas que mais necessitam obrigado senhor presidente um cordial boa noite a todos continuamos em tema livre ninguém mais querendo essas majorações do ISS inclusive discutindo-se destaque a destaque então realmente foi uma sessão conturbada houve uma revolta muito grande das categorias engenheiros arquitetos médicos outros profissionais liberais por que? pela falta de comunicação pela falta de diálogo pela falta de consumo então aprovado aquele projeto a questão dos despachantes também né vereador Elial que foi imaginado também até uma questão muito complicada então terminando a lei não foi vetada pelo prefeito nem tampouco sancionada a presidência também não promulgou houve ao vice-presidente até por força da disposição da lei orgânica promulgada o que que ocorreu então houve um compromisso com esses profissionais foi revogada essa lei proposta a revocação essa lei ficou praticamente em nove meses nas comissões então hoje está sendo colocada a votação dessa revocação mas em consonância estamos tendo mais dois projetos que já se apresentaram um apresentado que estão na pauta um apresentado pela comissão de justiça então seriam dois projetos do vereador marmo o seis e o oito do vereador marmo um será apresentado pela comissão de justiça e esse que propõe a revogação então qual que é a proposta que a presidência encaminha aos seus vereadores que seja votado esse projeto aí vai ficar agora a deliberação dos seus vereadores vai ter adiamento não vai ter adiamento e posteriormente os três projetos de lei que versam sobre ISS que seja dada oportunidade de discussão de conhecimento pelo menos para aquelas categorias que estão sendo majoradas o valor então essa é a proposta que nós fazemos para que para que seja definitivamente desfeitos mal entendido está em discussão projeto de lei 91 barra 11 está em discussão o que está no estado de origem veja só está revogando a lei mas em outra parte está se criando aqui também outras alterações está aqui altera não vereador vou explicar para os vereadores o que está ocorrendo essa esse projeto de lei 91 91 barra 11 ele volta ao estado de origem o que está acontecendo hoje na parte de ISS aqueles valores que foram majorados médicos profissionais arquitetos engenheiros e outros mais uma série de categorias que foram majoradas vai voltar ao estado normal como também aquelas categorias que o vereador maior propôs uma redução existe uma proposta que vai ser encaminhada pelo vereador Tarzan aonde permanecem aquelas alíquotas que foram diminuídas e aqueles que foram majorados permanecem no valor normal mas isso aí já faz parte de outro projeto de lei vereador então a câmara terá que discutir projeto a projeto duas propostas encaminhadas pelo vereador maior duas ou três verdadeiras três propostas encaminhadas pelo vereador Marmo e uma encaminhada pela comissão de justiça que é essa proposta de permanecer os valores que foram reduzidos e não aumentar aqueles que foram majorados mas eu entendo que nós para limpar essa deixar essa situação resolvida nós precisamos revogar aquela lei que foi aprovada que está aí um vazio porque se não for revogado isso aí a partir dia 1º de janeiro ela começa a vigorar eu gostaria só de fazer uma colocação tudo respeito ao vereador Tarzan nós temos que se preocupar com a lei de responsabilidade fiscal então se nós votarmos em primeiro turno eu concordo plenamente com o presidente só que se votarmos em segundo turno daí nós somos beneficiados toda a classe média e vão votar todas as classes que é cabeleireira que é parque é barbeiro todos os profissionais irão ficar em cima da câmara porque daí pela lei de responsabilidade nós não podemos mais abaixar o imposto deles então eu pediria ao presidente nós votarmos em primeiro turno entende o projeto daí no espaço segundo turno o Tarzan entra com a emenda que ele está querendo propor entende para não prejudicar os pequenos comerciantes esses profissionais autônomos da PEVA entende que vão ser prejudicados eu compreendo a situação todos amigos nossos todos aí eu entendo o excesso de remédio que foi dado pelo governador o ano passado só que nós temos que se preocupar também com os pequenos profissionais autônomos que vão ser prejudicados essa lei esse ano não vai dar para mexer dentro só que eu ia colocar o vereador Margarida só para esclarecer o vereador é que nesse projeto que nessa lei que está em vigor hoje porque esse projeto é para revogar a lei existem índices de quase 800% de aumento então nós temos que estudar uma proposta alternativa que o vereador Marmo está apresentando agora então eu acho que não adianta nada nós votarmos em primeira votação e empurrar com a barriga o problema então nós vamos ter que resolver esse problema na minha opinião o vereador Margarida hoje uma palavra bom aqui é o seguinte todos os vereadores aqui dessa casa estão querendo a mesma coisa vereador Margarida a sua colocação sua preocupação ela ela procede e o presidente esclareceu muito bem aqui Roberto para discutirmos qualquer proposta na sua linha aí o vossa excelência defende isso aqui que é contrário a majorar qualquer imposto então é o seguinte Pedro Margarida nós não estamos eliminando a discussão com relação a cabeledeiro salão e algumas categorias que nós entendemos que tem que diminuir o imposto só que não tem como se discutir qualquer proposta sem revogar essa lei nós temos que ser claro vamos abrir o diálogo na linha aí do tributo justo aqui está o despachante a outros profissionais salão de os cabeleireiros os autônomos para para que a gente possa fazer qualquer discussão nesses princípios nós temos que revogar isso aqui não tem remédio não tem não tem solução isso aqui é um consenso então eu peço o Roberto acho que entendeu entendi permite uma parte então é correto para resolver essa questão lógico tem tempo de revogar essa lei voto favorável a revogação peço então é que não se tenha um adiamento voto mas eu peço adiamento dos itens seis e do item sete é o desculpe oito seis seis e oito ele tem revogado a lei e pede adiamento para melhorar então a proposta que vai ser apresentada pelo vereador Marcos perfeito eu acho que é por aí mesmo governador o que que nós queremos nós queremos dar uma resposta a diversas categorias aquilo que foi né que foi deliberado aqui felizmente gerou um desgaste mas a casa tem condições de resgatar isso então nós vamos revogar a lei certo a partir daí nós temos que encontrar mecanismos para garantir a diminuição dos impostos para esses pequenos então isso que nós vamos construir está perfeito a posição do vereador Roberto nós precisamos nós vamos após a sessão dialogar mais um pouco com 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 os despachantes e e até digo aqui vamos cometer aqui a ousadia né e também dialogar aqui com os com os profissionais outros profissionais aqui presentes principalmente os médicos apenas para o esclarecimento de que forma que nós vamos encaminhar essa questão então mas esse partimos do princípio que temos que revogar essa lei esse consenso é unânimo o senhor presidente esclareceu o vereador Margarino entendeu o vereador Alberto também entendeu obrigado a palavra do vereador Neiva o senhor presidente os senhores vereadores e os presentes o senhor presidente porque eu estaria sendo incoerente se porventura eu fugisse da minha linha de pensamento eu sou extremamente favorável a revogação uma vez que também estou na comissão de legislação mais do que isso presidente eu quero encaminhar porque lá atrás quando houve a votação eu vou ter contrário a todos os momentos e eu sou contrário do que a tinta que eu lembro até porque esse presente o vereador Margarino levantou uma questão de ordem aqui muito interessante mas eu tenho uma uma convicção que como ainda tudo é subjetivo não tem redução ou aumento mas vamos discutir isso porque a aplicabilidade dela vai ser para janeiro para o ano que vem então até o presente momento ninguém está ganhando e ninguém está perdendo tudo vai depender de a gente revogar essa lei discutir até com o vereador Mar com todo o respeito eu entendo a posição do vereador Mar como entendo a linha de cada profissional que aqui está presente e os que também não estão desde o proprietário do salão de beleza até a classe dos profissionais de medicina mas como muito bem disse o vereador Tarzan o passo principal hoje seria a revogação dessa lei se nós revogarmos essa lei que foi na realidade que levou a discussão sobre essa majoração de toda a carga do ISS revogaríamos e discutiríamos o vereador Roberto uma aplicabilidade eu já de animais já deixo claro que venha a proposta que vier a única proposta que eu voto favorável sou favorável e defendo é a revogação da lei para que não haja prejuízo para um e não haja benefício para outro nesse momento fica como está hoje ninguém está sendo prejudicado ninguém vai ser prejudicado na realidade revogando a lei vai continuar o que está hoje em vigor então eu solicito aos colegas vereadores para que a gente revogue e discuta mas eu já deixo claro meu ponto de vista eu sou contra qualquer tipo de projeto de lei que venha a esse plenário que não seja a revogação desse projeto obrigado desejar uma boa noite mais uma vez desculpa aí por adiantar na hora essas duas tribunas um pouco realmente traz um pouquinho cumprimentar aí os nossos profissionais liberais os médicos os despachantes os prestigiam cumprimentar os funcionários principais fiscalização aqui faz um belo trabalho em prol do município de Itapeva e direto no assunto eu entendo o seguinte quando a Câmara ela tem o direito de errar ela acerta bastante mas também tem o direito de errar e se ela errou nesse projeto que virou lei nada mais certo do que nós fazermos uma reflexão revogar a lei e estudar uma nova maneira de se acertar a questão do ISS eu tenho maior respeito pelo vereador Marcos que realmente eu acho que é o vereador que mais entende esse assunto aqui na Câmara Municipal graças ao trabalho que ele faz ao seu empenho como estudioso mas eu só não concordo com uma coisa você reconhece que os projetos de lei que estão aí para serem analisados e votados são melhores do que esses que estão sendo advogados então não faz sentido que você votar contra um projeto entendendo que ele é pior do que esses que vão ser analisados e votados pela Câmara nas próximas sessões então eu acho que hoje nós estamos fazendo justiça a esse erro que foi cometido porque como o vereador Margarindo comentou que várias categorias podem ser prejudicadas mas elas já estão sendo prejudicadas há muitos e muitos e muitos anos na minha concepção manicure cabeleireira nem a ciaça não precisa pagar deveria ser feita uma redistribuição de deputada para que não precisasse pagar e não sem fazer demagogia porque eu não eu longe de fazer temos aqui vereador Margarindo uma questão fiquei 10 anos debatendo essa questão do do temedor solidário que ia ser essa construção 8 anos no governo Milmar depois mais uns 3 anos no governo Cavani e não se tirou o devedor solidário aonde existe a figura do devedor solidário uma pessoa construi uma casa o pedreiro que é o responsável pelo ISS não paga a prefeitura nem cobra mais ela cobra diretamente do da pessoa que está construindo é certo isso não é também então realmente essa questão de tributação ela é difícil quando nós votamos essa lei muitos colocaram nas costas com o doutor Luiz dizendo que ele tinha participado desse aumento dos médicos e a gente tem que fazer justiça a ele que ele nem sabia disso e de uma forma maldosa até colocaram nas costas do doutor Luiz eu e o doutor Luiz fomos lá vivimos para o prefeito Luiz Cavani vetar esse projeto de essa lei se ele vetasse nós não estaríamos aqui hoje discutindo esse assunto e o assunto é tão espinhoso que ele deixou os dias passados e veio aqui para a Câmara para descascar o abacaxi então realmente eu acho que tem que ser redesculpidos os assuntos eu acho que cada um tem que pagar a sua parcela se o médico ganha mais ele paga mais imposto de renda ele paga lá 35% de imposto de renda uma cacetada todo ano né e outros que ganham menos não pagam os 35% que o médico paga o engenheiro é a mesma coisa então nós temos que saber dosar enquanto Câmara Municipal essa situação vamos clarear essa situação dos despachantes vamos clarear também vamos já que existe um entendimento dúbio do que está na lei vamos deixar a lei clara na questão naquilo que diz respeito aos despachantes e na questão das autosportes né e outra coisa falando aqui Renato eu sei que é você que é o comandante eu coloquei sexta-feira do Ross a minha preocupação que é a questão das ações fiscais é eu fui comerciante quase 30 anos eu não vejo sinceramente e aí é isso que eu vou eu estou falando agora diretamente da fiscalização e a gente tem um apreço e como diz o né a gente tem um teste o trabalho de vocês mas alguma coisa tem que ser mudada na questão dessa legislação no que se diz a desrespeitação fiscal eu não vejo uma tipografia agora ali por exemplo pagar uma multa de 130 140 mil reais como eu não vejo o hotel do Leus pagar quase 200 por reais em multa e o despachante pagar 120 130 alguma coisa até errada porque não pode dar tudo isso por mais que se sonegue então é só para dizer o seguinte tem que ser né doutor Zan uma discussão não só de câmara legislativo executivo e aqueles que pagam imposto e você sabe quando é para discutir esse assunto sempre querem sair pela tangente e não se discutem então eu faço esse apelo a todos os vereadores nós temos avançado muito mas essa questão de tributária sempre fica na costa da câmara resolver esse abacaxi aí no apagar das ruas e o executivo na maioria das vezes silencia a respeito disso então era essa a mesma palavra vamos revogar essa lei discutir as quatro as quatro leis que virão os quatro projetos que virão aí agora nas próximas sessões com autoridade eu entendo que o vereador Marcos fez um trabalho de pesquisa vamos analisar consultar aqueles interessados e daí sim votar de uma maneira transparente para que não tenha os problemas que ocorreram aqui em relação a essa lei que vai ser uma revolução que vai ser dessas a lei de uma maneira e aí que vai ser